Oi bonitas e bonitos! Primeiro diário da decoração aqui no canal, estou super animada porque hoje a gente vai pintar a parede, vou mostrar as minhas comprinhas, as primeiras comprinhas que eu vi aqui pra vocês. Então ó, tem muita coisa nesse vídeo, mas para que eu continue trazendo o diário da decoração, mostrando o apartamento pra vocês, vocês precisam deixar o like aí no vídeo, tá? Então eu conto com o like de vocês, combinado? Não esquece de me seguir no Instagram, que eu estou sempre conectada com vocês, mostrando o apartamento mais pertinho, tá bom? E agora vamos lá fazer essa decoração com o PC! Quando eu e o William entramos pela primeira vez no apartamento, a gente olhou pra essa parede aqui da sala e a gente pensou, a gente quer cimento queimado. Eu acho linda essa tendência, o William também ama. Então vamos fazer a minha parede dos sonhos aqui. Ó, a gente arredou o sofá e vamos pintar essa parede aqui, ó. Até então eu não sabia que seria uma tinta ou era papel de parede, eu não sabia qual material que fazia o cimento queimado. Daí a gente começou a pesquisar, a gente viu papel de parede de cimento queimado, mas eu não achei o acabamento tão perfeito quanto pintar uma parede realmente com uma tinta de cimento queimado. Daí a gente encontrou a marca Chroma New, que eles são especializados em parede de cimento queimado, então eles têm várias tintas de várias cores. E aí a gente escolheu a cor cimento queimado pra pintar aqui, pintar a nossa parede. Nós resolvemos nós mesmos pintar a parede e, gente, que cagada, porque a gente esqueceu de trazer pauzinho pra misturar tinta, esquecemos de trazer pincel, esquecemos de trazer escada, então a gente tá fazendo tudo aqui no improviso, né, amor? Fala. Ele tá aqui atrás comigo. Vamos ver se vai dar certo isso aí. Nossa parede já tá criando forma, gente. Sempre foi meu sonho ter parede de cimento queimado. e o meu pintor é tal de William Metzner, tá? Contrate ele, amor, vai aí. Contrate 0800-729-8000. Contrate aí. Querem ver só o que ela tá fazendo enquanto eu trabalho? Te peguei! Que bonito, né? Eu aqui trabalhando, pintando a parede e tu comendo uma maçãzinha, né? Tô te pagando pra isso. Ah, beleza, então. Já é outro dia, a gente deixou a parede secar bem, assim, pra mostrar pra vocês e olha que linda que ficou a nossa parede, gente. Eu estou apaixonada, mas eu e o William fizemos uma cagada. A gente esqueceu de trazer um pincel pra poder passar o verniz, então amanhã a gente vai fazer isso, daí eu mostro pra vocês um tour pela sala, como que ficou certinho a parede, tá? Mas dá pra ter uma noção de como que ela ficou e como do jeito que eu sonho. A tinta que nós usamos é da Croma New e vocês também têm desconto lá. É só falar que vocês viram aqui no meu canal, aqui no vídeo. Ah, e uma coisa que eu esqueci de falar é que na compra da tinta, você também ganha a espuma pra poder aplicar a tinta. Vou mostrar pra vocês agora como que tá o AP, as coisinhas que chegaram, que eu sei que vocês estão curiosas pra saber e vou mostrar as minhas comprinhas. Quando chegou aqui no apartamento, o primeiro móvel do AP, que foi o meu rack da sala, que por sinal é muito amorzinho, eu gravei montando ele quando chegou, então ó. Gente, tô no carro, tá tremendo um monte porque eu tô aqui atrás, daí a câmera meio que treme, olha só, cheio de coisa aqui. Eu tô bem apertada aqui no banco de trás, a gente tá indo levar alguns móveis pra lá e montar já, pra vocês e vocês vão lá acompanhar comigo como que tá ficando. Olha só, gente, nosso rack. Vamos montar ele agora. O Iria vai montar junto com o Julho. Gente, ai, tô muito ansiosa. Tchau. Esse aqui é o outro inferno. Esse aqui é o meu enfeite aqui da sala, ó, meu enfeite de sofá, gente. Por sinal, tá com o pé sujo em cima do sofá. Nossa, não pode. Já temos bastante coisa comprada, mas eu quero fazer um vídeo só de itens de decoração, eu comprando e tudo mais. Mas vamos matar a curiosidade, né? Vou mostrar primeiro uma coisa essencial pra toda mulher que vai casar, que é ferro de passar roupa, né, amor? Ó, eu comprei esse ferro que tava na promoção, gente, porque eu não entendo nada de ferro de passar. Então quem aí é casada, é mãe, comenta aqui embaixo se é bom ou se não é, tá? Esse aqui eu comprei da Britânia Vapor. O pessoal disse que é bom, então eu comprei, não entendo muito. A gente comprou também uma sanduicheira da Mundial, ela também tava na promoção, gente. Nós só compramos coisa, na promoção e na Black Friday, tá? Porque quando a gente casa é assim, é tanta coisa que o dinheiro acaba. Bom, olha só, a gente comprou essa sanduicheira pra fazer sanduiche, é tipo um grill. E é essencial, né? Toda casa tem que ter sanduicheira, fazer lanchinho, pras visitas. E compramos o meu sonho de consumo. Ai, que lindo! A gente comprou essa panela, que é da Tramontina. A família inteira do Willian usa essa panela, então eu peguei e comprei igual de todo mundo, né? São essas aqui, ó, de fundo triplo, sabe? Ela é toda de nó, de fundo triplo. Compramos na Black Friday também, por sinal, bem barato. Tem bastante panela, acho que tem umas três, né, amor? Acho que é cinco, né? Cinco, ó, tem escorredor. Acho que é um escorredor e quatro panelas. É, tem panela. Eu fiz um vídeo aqui no canal trolando o Willian, dando vários presentes pra eles. Então eu já mostrei aqui vários kits que eu mostrei lá naquele vídeo. Eu tenho frigideira, que eu dei pra ele de aniversário. Tenho esse kit de churrasco, ficou tudo guardadinho, ó. Kit de churrasco. Lembrando que naquele vídeo, gente, a gente ainda não tinha intenção de morar junto ainda. A gente foi comprando aos poucos. E esse aqui foi o kit que eu comprei, por sinal, ontem. Sexta-feira eu comprei esse kit. Maravilhoso, sempre foi meu sonho. A gente comprou um jogo de talhar de noz, que tava na promoção também. Aqui em casa, a gente ama fazer receitinhas diferentes, comida, principalmente hambúrguer. Então eu quero comprar vários pratos, assim, decoradinhos pra fazer a noite de hambúrguer. Eu acho muito fofo. E esse aqui eu dei de presente também pra ele naquele vídeo. Agora eu vou mostrar pra vocês a minha parte preferida, que eu sou assim, meio que faço coleção, né, amor? Eu faço coleção praticamente de almofada, pano de prato e toalha, essas coisas. Essas coisas aqui, gente, essas almofadas, eu comprei num site da China. Vou deixar aqui na tela pra vocês. E é bem baratinho, ó. E vem várias capas de almofada do jeito que eu gosto. Preta, preta e branca, ó. E combina super com a nossa sala. Eu comprei essa daqui também, que é a minha preferida. Ela é bem unicórnio, assim, com cílios. E também essa aqui, hello, gente. A almofada lá é bem baratinho, diferente aqui dos sites do Brasil. E fica super linda. A qualidade eu também gostei, tá? Nesse site da China, eu também comprei esse... Como é que é o nome disso, amor? Leiteira? Uma leiteira. Mas eu não vou usar como leiteira, não. Eu vou usar como... Ah, é assim, ó. Eu vou usar como decoração mesmo, sabe? Então eu coloco ali na cozinha pra decorar, porque eu adoro essas coisinhas fofas. Até um mês atrás, eu não tinha, gente, nem um pano de prato. E olha agora quanto eu tenho. Um monte. Eu ganhei do meu sogro, da minha avó, e eu comprei os mais fofinhos. Olha esse aqui de abacaxi. Super minha cara. Muito fofo. E eu comprei vários panos de prato, assim, branco com preto. É todo branquinho, que eu gosto mais, assim, de tudo branco. Eu sou apaixonada por branco. Olha esse aqui de galinha. Também comprei outros. Esse aqui, gente, é de cupcake. Olha que gracinha. Tá de cabeça pra baixo. Olha esse aqui. Muito, muito fofo. Eu nunca imaginei que eu ia ser pirada por pano de prato, tá? Nunca imaginei, mas tudo bem. O nosso cama, mesa e banho aqui do apartamento é os tons de cinza. Isso não é cinza, isso é azul. É azul? É azul. Eu comprei como cinza. Isso é azul? É, então eu sou meio daltônica. Rosa e branco, gente. Muito branco. Muito branco. Olha isso. Eu sou apaixonada por branco porque parece que é limpo e também é mais fácil de lavar, assim, tudo branco. Vai ter muito mais diário da decoração, diário da mudança. Se inscreve aí no canal pra conferir tudo e não perder nadinha, tá bom? Então é isso, gente. Um super beijo pra vocês e amo muito vocês. Tchau.